O pobre onde mal tinha uma casa para morar, é até chegar a Porto Alegre quando fui ingressar no Internacional de Porto Alegre como jogador de futebol e depois até chegar no Rio de Janeiro também como jogador de futebol e depois por conta das rodinhas musicais dentro das concentrações, dentro das viagens.